É na sua rubulega, chegou o frio, chegou o frio aqui na Bahia, tá um friozinho bom, vou falar sobre o novo patrocínio que o Vitória anunciou nesta terça-feira, vou trazer detalhes sobre isso, mas antes de continuar o vídeo, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações e não esquece de deixar seus comentários. Lembrando que aqui no canal eu falo tudo o que é relacionado ao Vitória, mercado da bola, contratações, entrevistas, pré-jogo, pós-jogo, tudo o que é relacionado ao Vitória, eu falo aqui no canal, por isso que é bom você se inscrever e ativar as notificações, se puder também, torne-se membro do canal para ter vantagens exclusivas do canal, então dito isso, bora para o vídeo. Mais um patrocínio chegando no Vitória, hein? O Vitória anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador, trata-se da Sene, empresa de setor de energia e proprietária da refinaria de Matarip, antiga Landupo Alves, que fica localizada em São Francisco do Conde, Bahia. Então a Salém estampará sua marca nas homopratas do uniforme de jogo do time profissional masculino e também do feminino, isso é muito bom e é uma boa notícia também que o futebol feminino do Vitória está voltando. Então o contrato de patrocínio com o Vitória é válido por 12 meses, é um bom patrocínio chegando, contrata aí de um ano, o presidente interino Fábio Mota também, ele festejou a chegada da Salém, disse que é uma empresa global que nasce com uma filosofia de apoio muito forte nas áreas sociais, então grande patrocínio chegando no Vitória, empresa de energia. Deixa aí nos comentários se você gostou desse patrocínio, não esquece de se inscrever no canal, me segue no Instagram e está na descrição, forte abraço e vamos Leão!